O cara é um campeonato ruim, ruim de dar dó. O Vitória, que é o líder ontem, ganhou do Rituando, dois chutes a gol. Jogou 90 minutos, deu dois chutes a gol e ganhou. O bando de perna de pau jogando bola são os líderes dessa Série B, fraquíssimo que o Ceará joga. E mais uma vez vou dizer, torcedor do Vitória, tá? Estou torcendo pra se fuderem. Eu quero que o torcedor do Vitória, que o Vitória se foda. Se foda, pode fazer live aí, pode botar meu nome aí, onde vocês quiserem. É uma torcida buceta, um time buceta. Tá? Tá todo mundo com raiva de mim aqui, porque eu tô dizendo que o time deles não joga bola, não joga mesmo não. Tá lá, Deus sabe como chegaram lá. Deus sabe como chegaram lá. O time que eu tô torcendo pra subir hoje é o esporte. Tô torcendo pro esporte subir. Merece subir. Merece. Tá? Tô torcendo pro esporte subir. E tem muito mais time e história do que o Vitória. Só que o torcedor do Vitória morrer de raiva. O Ceará ser ruim não é parâmetro pra dizer que o time de vocês é bom, não. Vocês estão em primeiro lugar numa Série B tão fraca como essa, também não é parâmetro pra dizer que o time de vocês é bom. Eu posso dizer que é competente. Mas que é bom, não. Porque o tipo que faz um jogo daquele contra o Ituano ontem, né? O cãibra dos olhos de assistir. Mas ganhou 2x0. Porque o Ituano é muito pior do que vocês.